Inicialmente, eu iniciei falando da mãe, né? Muito bem. A importância da paternagem, que foi o meu caso, por exemplo, né? Que além de ser pai, tem também a paternagem. É importante nessa história? Tem algum sentido? Pois é, né, Roni? Sabe que ontem... Não é paternidade, é paternagem. Sim. Ontem eu estava falando com uma amiga minha que... A gente estava conversando uma série de assuntos e ela pegou e falou assim... É, Léo, tal, eu estou sem babá, mas isso não é assunto de homem, né? Quase que não estão se desculpando, de que assim... Olha, eu estou com um problema, mas isso não é coisa que homem tem que se preocupar. E se a gente olhar, nós temos 3 mil anos de patriarcado que colocaram essa divisão antiga, que não funciona. Sim, é na crônica. Né? A paternagem, ela é tão importante quanto a maternagem. Só para você ter uma ideia, existem países como Holanda, Noruega, que o casal divide os seis meses de licença de trabalho e em alguns desses países é até dois anos. Uau! Até dois anos. Que eles podem alternar. Olha, eu fico essa semana fora, você fica essa. Então, no Brasil, a gente ainda tem muito a caminhar nesse sentido. E vai muito também da mulher se emancipar e dizer, olha, eu cuido disso, você cuida daquilo. Claro. Porque muito do estresse da mulher vem de, ah, você não vai saber lavar o bebê, você não cuida disso, não, não quero te atrapalhar, meu marido já trabalha. Eu vejo no meu consultório, né? E eu sou psicólogo, mas eu tenho amigos nutricionistas, fonoaudiólogos. Quem que vai na consulta é sempre a mãe. 90% é a mãe. Ah, meu marido está trabalhando. Falei, bom, mas você também não trabalha? E existe uma diferença, só para fechar, entre paternidade e paternagem. Paternidade é o ato biológico ou jurídico. Claro. De ter o filho biológico ou de adotar um. Mesma coisa com a maternidade. Maternagem ou paternagem é o ato de amar. É o carinho, é o cuidado. É quem cuida. Tanto que a gente fala, né? A mãe, o pai é quem cuida, quem educa. É engraçado, por isso que meu apelido é mãe de gravata. Eu que ensinei a Kika a trocar a fralda, do teu charado, Léo, lavo, passo, cozinho e arrumo com perfeição. Quer dizer, isso aconteceu na minha vida porque eu fui pai com guarda de filhos. Você assumiu o seu papel. Eu acho que um homem moderno que não fizer isso vai sambar. As mulheres não querem mais um homem machista, misógino, folgado, mimado. Ou seja, não tem mais espaço para meninão. Acabou. A mulherada está assim, farta disso. Ou o cara assume ser um homem que tem humanidade, que humaniza o ambiente, que é gente e trata a gente com gentileza ou ele está fora do jogo. Então, vamos lá.